Pessoal, deputado Ailton Faleiro falando aqui, hoje sobre a 422. Já é de conhecimento de vocês que no dia 2 de fevereiro tivemos a reunião da bancada e esse assunto veio à pauta. Nós articulamos junto a outros colegas, defendemos nesta reunião a destinação dos 40 milhões da emenda de bancada para atender o asfaltamento da BR-422. Isso foi aprovado, mas eu quero chamar a atenção de que isso ainda não está 100% consolidado. Nós ainda teremos outra reunião de bancada ou outras reuniões de bancada para discutirmos este e outros assuntos e é preciso que a gente continue firmes, mobilizados e articulados para darmos a dignidade que o povo que mora ali, mas o povo que usa essa BR, que faz a integração com o Estado do Pará, com a capital e que dá viabilidade à nossa socioeconomia, venha a se consolidar. Um grande abraço, pode contar comigo, como já me comprometi em outros momentos, reafirma também o compromisso, o compromisso do nosso mandato com a 422. Obrigado. 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 Obrigado.